Tadeu Fernandes faleceu na noite desta segunda-feira, por volta das 10 horas, vítima de um mau súbito. O empresário, que tinha 71 anos de idade e lutava contra o mal de Parkinson, era uma figura bastante conhecida da comunidade montenegrina. No setor empresarial, foi proprietário de estabelecimentos e presidente de entidades da área. Na política, sempre esteve envolvido, sendo candidato a prefeito da cidade no ano de 1992. Ultimamente, Tadeu Fernandes se dedicava à pecuária e à música. Ele compartilhava essa paixão, inclusive por meios de entrevistas, como esta concedida à nossa equipe, aqui na TV Cultura do Vale. Essa música imortalizou o tempo de sinado. New York, New York. New York é lindo, lindo. É lindo, lindo. É lindo, lindo. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. I want to be a part of it. I want to be a part are the first time I want to be open.